Oi gente, está começando mais um vídeo aqui no meu canal, esse vídeo não é tão alegre, é alegre né, não é tão alegre porque chegou o dia de ir embora e também triste, triste pelas meninas aqui né, e feliz porque vão ver meus filhos gente, eu não dormi nada essa noite, nada, 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 nada e eu vou de boné de novo porque o boné não coube na bolsa e ainda amassei aqui, é o boné do meu marido, ele morre de sumo desses bonés gente e amassou na bolsa e aí eu coloquei e vou com ele pra não amassar e também não coube, teve coisa, minhas orelha pra fora teve coisa que eu tive que colocar na mala de Maísa né, mas eu trouxe menos coisa, enfim está começando mais um vídeo né, o vídeo voltando pra casa, se você for novo, eu vim pra São Paulo, pra casa da minha mãe tem tudo aí no meu canal tá, meus filhos ficaram e eu não tô, gente, vocês não tem noção da ansiedade que eu tô, não dormi eu tô muito, muito ansiosa, muito mesmo, pra ver eles gente, abraçar eles, ai vida, eu não vejo a hora aí ó, dessa vez ó, não tô nem de make, que eu sei que eu vou chorar, tô indo lá em Tainara agora mãe tá tomando banho, ó, nem passei maquiagem, nem nada, na vida eu passei, mas na ida eu vou assim, de cara limpa mesmo porque eu só vou chorar gente, vou chorar aqui, vou chorar quando chegar lá, e é isso gente, bora lá né, pra finalizar o vídeo não queria de bom né, mas eu vou ter que ir gente, porque não coube na bolsa, qualquer coisa eu levo na mão mas já vou levar um monte de coisa na mão, vocês vão ver aí, né, no vídeo agora eu vou lá em Tainara, vou me despedir, gosto nem de falar, dá vontade de chorar, Maria Luísa minha, peguei muito a Maria Luísa, minha sobrinha né, é, nossa, vai ser horrível, vai, vamos lá né vamos lá, fui só fazer o começo do vídeo pra vocês, barra vem já não sei se ela veio ali, é não, barra vem já e eu vou lá em Tainara agora, me despedir dela ai, eu vou gravar pra vocês né, meu cabelo não tá nem tão bonito como a outra vez ah não, barra não oi Mel ai Deus do céu, como é ruim eu esqueci, passei perfume, tenho que botar um pano oi Mel, meu coração não vai tá assim e eu já tô aqui pronta só despedir agora cheguei aqui ó, a Maísa tá com ela tá acordada ela? Tintia oi Tintia oi Tintia oi Tintia oi Tintia oi meu amor ai Tintia oi Tintia oi Tintia oi Tintia oi Tintia vai sentir toda saudade Eu já vou começar a chorar Vou arrumar o meu lápis Por isso que eu nem passei maquiagem Eu quero que não Eu sou feio Eu sou feio, não é isso? Ô, que queira ficar longe Puxa, que queira ficar longe E já vai ficar longe Né? É Ó, minha filha Vai vir a tinta Vai vir a tinta Vai vir a tinta Para cá Fique zoando Vocês só vão ver no canal agora outra vez Tchau 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 E estamos indo, entendeu por que eu não passei maquiagem? Mãe já está aqui esperando, porque ela vai deixar a gente, está esperando a Mayara agora. Chegou a Mayara, estamos indo. O que é Cecília? Onde eu tenho fé. Hã? Onde eu tenho fé. Onde eu vou? Eu vou pra casa. Não. Você não quer que eu vá pra casa? Não. Você não vai passar a poça. O que é? Está triste, é? Por quê? Por mais, moça. Mas a gente está junto de novo. Não é? Nós estamos juntos, se Deus quiser. Mas a gente está juntos, né? Sem dúvida. Chega. A gente está chorando. Já já a gente está junto. Tu vai despedir dela, não? Eu já estou sendo aqui. Ela estava chorando, viu? Ela não entende. Para comigo. Ela não está chorando. Ela está chorando. Tchau, Rami. E aí, já já a gente está junto, tá bom? Está certo? Sai, sai. Olha, quando chegar ela vai ligar. Tá? Beijo. Beijo. Tchau. Não, ela já está chorando, não. Ela está brincando. Se a gente fosse embora, não... Ai, gente, a pior parte. A despedida. Partiu. Partiu mais. Partiu. Abriu o olho, chato. Por isso que eu não passei maquiagem. Eu não vou nem passar maquiagem. Eu não sei de conquistar palácios riqueza. Chegamos. Chegamos. Chegamos, chega, chega, chega. Chegamos, vira-copa. Menina, é eu? Eu quero ir fora. Nossa, Jesus. Esqueci mais. A mais, a menina, é eu? As malas, as coisas na mão, ó. Bolsa. Quando vem, vem toda arrumadinha. Quando vai, vem umas doidas. Ah, nem me pode. Já chega em casa. Duas. Tchau. Tchau, Mayara. Bye, bye. Eu não vou chorar não, porque senão a dona tá lá. Eu também não. É, Deus quiser. Ai. É? Ela tá querendo chorar. Tchau. Eu vou chorar também, que já a gente tá junto. Amém, 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 amém. Ela chorou ainda. Diz que eu não ia chorar. Eu cansei de chorar. Olha, ratão. Olha o meu nariz vermelho, tanto chorar. Vai passar bem rápido. Não, de novo. Tchau, mãe. Tchau, mãe. Tchau, mãe, Ara. Tchau. Vai, deixei o carro aberto, cara. Ó, minha mordoma. Levando a minha mala. Chegamos, gente. Ó, aqui. As meninas já foram. E partiu embarcar? Ai, não vejo a hora, gente. Triste e feliz. Que eu vou embora. Gente, vocês não sabem o sufoco que a gente passou agora. Ai, chegou a estar aliviada com uma coisa ruim. Quase que eu não viajo. É, eu perdi, gente. Eu fiz o meu check-in em casa, o meu cartão de embarque, né? Tá aí? Ela tá onde? 8.5. Qual o portão? C. C. 15. C15. C15 é pra lá. Gente. Aí, ontem, de madrugada, né, que eu disse que eu não dormia, eu dei uma geral no meu celular. Apaguei um monte de coisa. Depois eu não apaguei o cartão de embarque. Eu não sei como, gente. Porque eu salvo nas minhas notas. Aí, tá tudo salvo nas minhas notas. Eu mando pra Maísa. E dessa vez, eu, tipo, deixei pra fazer em cima da hora. Eu nunca deixo, né, Maísa? Pra cima da hora. Até pra mim, ó. É, eu sou no aperreio. Eu tava fazendo a sua, não chora? Gente, eu nunca deixo pra cima da hora. Eu juro pra vocês. Nada, nada, eu deixo pra cima da hora. E eu, tipo, passou de sentido. Quando chegou aqui, cadê? Aí fui entrar no aplicativo, né, da Azul. Quase o pai. Fui entrar no aplicativo da Azul. Quando eu fui entrar... Cadê? Não abria mais. Não dava. A fila enorme, né? Nossa, a gente passou meia hora ali, né? Meia hora tentando. A mulher nos ajudando. A mulher bem legalzinha. Enfim, só sei que, graças a Deus, depois de não sei quanto tempo, Maísa colocou crédito pra ela e conseguiu. Meu jato não tava pegando. Simplesmente não tava. Ai, mas graças a Deus deu certo. Já tava pensando nos meus filhos. Meu Deus do céu. Mas eu passei pra ela, porque eu faço shake em casa e aí eu já passo pra ela, né? E aí eu passei só o dela. Mas, enfim, graças a Deus, estamos vindo. Partiu ver nossas crias. Gente, eu não vejo a hora. Eu tô com ansiedade tão grande, tão grande, meus filhos. Vejo a hora. Gente, paramos pra almoçar. A gente vai logo almoçar, porque tá na horária de almoço. A gente só tomou café. E falta uma hora pro nosso lugar aqui. Uma hora e pouco. Que hora é? Vai dar meio dia, falta uma hora. De meio dia e 55 que começa o embarque. A gente come e é. É, a gente já come e entra. A gente pediu almoço. Tá esperando chamar. Mas também pediu. Mas eu pedi estrogonofe. Não, pra Magiana. Foi pra Magiana, foi? Tu veio pedir estrogonofe? Pra Magiana. E é isso. Esperamos você chamada na vista dos aviões. Gente, olha esse céu que lindo. Perfeito. Agora deu fome. Deu fome em tu? E eu não tava com fome. Eu não ia comer, gente. Mas eu falei, vamos comer, né? Pô, até chegar no avião e tal. Aí eu me dei o fome. Só esperando. Tô com fome. Chegou meu almoço. A Maísa tá ali, só olhando. Mas a dela vai chamar já. Eu peguei primeiro e foi o dela. Já já o dela pega. Agora eu vou comer que eu tô com fome. Deu fome, gente. Deu fome. Foi o cheiro. Depois que eu comi quase tudo, a Maísa tá pronto chegar. Eu tô cheia, gente. Ainda tenho. De fome, de fome. Eu no suco natural, a laranja e ela no naturoca. Eu não tô com fome. Zero açúcar, filho. Tá, tá. E daí o zero açúcar, um gosto da pessoa. Olha o zero açúcar dela. Tá rindo, ó. De zero açúcar não tem nada aí. Feijão com filé pra meijão. Como é que eu corto isso aqui? Gente, é de plástico. Olha. Olha. Gente, olha como o aeroporto tá cheio hoje. Quando a gente viu a Tava Vassa, mas é porque a gente foi desembarque, né? Isso aqui é embarque. E lá vai o presente com a bolsa. Mas eu com a bolsa nas costas aqui. E a gente tá no portão ainda. C4. O da gente é o C15. Daqui que a gente chega. Esse aeroporto é muito grande, gente. É enorme. Gente, já botei a máscara. O ar do... Tava ardendo o meu nariz, gelando. Tava ardendo, porque eu tenho o suluzite, né? Aí a gente parou aqui. A gente tá cansada. Não sei por que a gente tá correndo, que ainda tá no tempo. É. Mas é longe. Porque é longe. É longe. É longe. Aí o nosso portão é o C15, né? Bom, já chegamos já. A gente tá no 12. É muito grande. Tem esse lado todinho aqui, ó. Tem aquele lado todinho. São vários lados. Partiu, partiu. Já passamos. E agora bora entrar. Gente, esse presente de vambá já caiu no chão. Quantas vezes? Mais uma, cinco? Gente, se fosse vidro, já tinha quebrado. E é isso, gente. Vamos entrar agora no avião. Se Deus quiser. Meu Deus, eu tô muito ansiosa. Quero ver meus filhos. Oh, glória. Aleluia, Jesus. Valeu. Oh, glória. Vou ver minhas cria. Valeu. Nossa, havia um menor, né? Que eu não comprei. E eu com a bolsa aqui, eu tenho que ir pro lado. Partiu. Ai, meu Deus, tô muito ansiosa. Três horas. Acabem meus filhos. Matiu. Vou procurar o nosso assento. 33. Eu também tenho. 33, 33. Quase no final de novo. Né? No final de novo. Agora é desse lado. Olá, bom dia. 33A. Vamos ter você a bordo do Rosso para Natal e conexões. Já estamos. Já estamos. Já estamos dentro do avião. Já coloquei o cinto. Já botando. A mala aqui em cima. E a bolsa aqui embaixo. Já tirei a máscara, porque o ar do avião não tá... Já vai botar? É, ali os algodões dela. A gente comprou. Comprou, é? A gente comprou o chiclete. E eu ia comprar um fone, gente, pra colocar. Mas em casa não ia frisar. Eu nem comprei. Eu vou... É só não pra dinheiro. É, não só ia gastar dinheiro. Aí eu peguei o algodão. Vou colocar o algodão. E vou guardar a minha máscara. Olha o que eu tô assistindo, gente. Assistindo esse cabidu. Aí o fone é ruim, que não dá pra escutar. Mas dá pra distrair um pouco. E eu tô com a internet, né? Aqui é o avião com a internet. Aí dá pra mexer no celular também. Mas devido à falha no sistema de venda de passagens e balanceamento da aeronave, tem que ser feita de forma manual. E essa contagem da cabine tem que ser feita. E passava pro nosso despachante operacional de voo, que faz o nosso plano de voo e o peso de balanceamento. Um pouquinho de paciência a todos. Acredito que mais em 10, 15 minutos estaremos iniciando nossa viagem. Pela atenção, muito obrigado. Já estamos aqui mais de meia hora, sentado. Eu acho que eles moram. Nem mais. Eu acho que eles... É... Tudo o que eles falam com todas as passagens. Enfim, gente. Só porque a gente tá... É... Só porque a gente tá ansiosa. Quero ver meus filhos, meu Deus do céu. E nada desse fogo. E eu tô aqui parada ainda. Ai, gente. Não tem ninguém aqui. Tomara que ele não... Aliás, você achou já a porta, né? Não sei se ainda estou esperando alguém chegar. Eu sei que nessa área tá tudo cheio. Só aqui tem o outro Brasil. Tomara que não tenha ninguém. Porque eu já me dei aqui do lado mesmo. Dizia que tá o sino aqui, eu me dei também. Olha lá o bichão. E a gente de sobrevivência estão disponíveis na aeronave. Tá indo já. É importante que você leia o cartão de segurança e a decolagem. E em caso de emergência, siga rigorosamente todas as instruções dos deputados. De atras, gente, a gente ficou aqui dentro. Ah, agora eu tô fazendo. Tô comendo. Dá pra ver. Tô comendo. Se seguindo. gonna scanner? Tô comendo. Olha o céu, gente Ai, que sensação Meu Deus Olha, gente, eu gravou no Instagram Eu esqueci de gravar no canal Vamos pôr do sol Estamos chegando Aqui Paz, vem, vem, vem Ai, sorry Olha, falta 31 minutos Cadê? Não tá focando Falta 31 minutos só, amém Em nome de Jesus Era pra chegar de 4 horas, 4 e pouco 5 e 28, porque o voo atrasou, né Então, descendo Sabe, mãe? Dá licença Sabe, pistola? Isso Olha a pena Fica lá, hein, né? Sim Olha isso Chegou a luz Chegamos de noite Ai, olha a cor do lembro O negócio chega me dá um negócio no coração Pra ver eles Tô muito ansiosa, gente Muito Au-x-plus Fica lá, certo? Hii Vira agora Oi mamãe Eu senti muita Ai meu Deus É o que meu amor Como é bom ver de volta Gente meus meninos está muito grande Meu Deus de amor Gente como é bom Agora gente Calou esse Eu estou suando Eu nunca mais tinha suado Meu Deus que calou esse Eu estou suando São Paulo gente Frio Ela vai aqui Eita Eita Segura Meu Deus Meu Deus Meu filho Meu filho Minha casa A gente chega em casa Graças a Deus Eu vou só abrir o presente Para vocês verem Que eles querem E vou abrir aqui Mas já está ali Ai gente Não tem coisa melhor Tem um barulhinho Ai gente Eu nem gravei a reação de Babalu Que eu saí correndo já Para ver ela Mas a bichinha Corria para lá e para cá Corria para lá e para cá Corria para cá A bichinha toda feliz Com o doidinha Eu nem gravei Cheguei correndo para ver ela Tem um barulho estranho Ó esse aqui é o de Van Basten Tirar o de Itaim Tantarã Meu Deus Posso tirar aqui? Pode abrir e rasgar aqui o seu Faz É do unicórnio É do unicórnio E bota assim Nas costas Você gosta? É Coloca nas costas Gostou? 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 Aí ó Aqui dentro Você pode colocar suas coisinhas Suas bonequinhas Não Não me diga E aí? Não me diga Eu sempre quis Gostou? Olha Itaim Aí a bonequinha Para você botar dentro Eu amei Esse aqui Ó agora Pera aí Que eu enrolei aqui Minha xícara Mas essa busca Elas tem 500 vezes Esse aqui é esvagado Você dronou Pode Pode Ó Pijama De Taí O meu é do Homem-Aranha Do cavalo Do cavalo Do cavalo Tem dois Dois E esse de vambá Acho que é do homem Minha irmã E aí? Vai dormir bonitão? Vou dormir bonitão Agora Pera aí Você quer ter uma aí? Ah é? É isso aqui Você mesmo comprou Tá Que pena Eu sei que não tá Um pirulito Do unicórnio Pra cada É o meu papai Não tá Eu quero ver Eu quero ver Abate Curiosa A minha poxinha Agora se quer Eu também Eu vou entrar em cana Mentira Que Ficou lá Só o que? Pera aí Patão Patão Aqui ó Esse é o que? Patão É pirulito O que será isso? Vamos abrir pra ver? Patão Patão Mostra a tia Maísa Mostra a tia Maísa Hum Tá bonitinho Tá bonitinho Gostou? Olha Cartinhas Eu sempre quis Se você brincar Mais Léo Mais uma Aqui É igual de vambaste Esse é mais batão Mais batão Esse é o de vambaste Que é azul E esse é o teu É pirulito Esse aqui é pirulito Livro Ó Esse foi Cecília Que deu Não Foi Manu E aqui ó Manu Meu irmãozinho Me atrapalha Eu não vou ler Pra você ler E olha esse aqui Que não deu O gibi Que você queria Aquele lembra? Ó Dos Vingadores Ó Olha aqui os desenhos Que ele fez pra você E aqui o gibi Olha o que você queria Que legal Ele fez a cabeça do Sonic Isso O carro O carro O Ronaldo Ronaldo Esse aqui ele fez O azul babão Isso Isso aí mesmo Que ele falou O azul babão E esse aqui O super carro Muito velho Você fez pra você guardar Fala obrigado pra ele Obrigado E é isso gente Isso aqui é E aí vocês gostaram Do presente? Isso aqui eu ganhei Da feira A pinhada de Mayara Ela deu pra mim E pra Maísa Nossa a gente amou Olha isso gente Nunca vou usar essa xícara Pra não quebrar A gente fez o resto da vida Cueca pro meu marido Cueca pra mim Pro meu marido Igual eu tô falando Eu tô falando o vídeo Sim foi Gente ó Tá E é isso gente Eu acho que não tem mais nada não Não Será que tem mais? Vamos dizer tchau pessoal? Tchau Alegria Diga Deixa o Like Se inscreve no Canal Ativa o Ativa o Sininho E vai lá na minha mãe Clica lá Que vai ter Vai aparecer vários vídeos Um beijo E fui Oi gente Oi Oi Olha gente Tá aqui ó Em cima de mim Toda E ela tá toda Cheia de peito É Eu tô com a blusa preta Chega Tá montando o negócio de bombar Vem olha aí Chega Olha gente Olha gente Olha gente Olha gente Olha gente Tchau gente